Eu rio, gente, eu rio porque eu tô alegre, quem sabe o que tá falando? É um chelão mesmo, gente, olha só! Olha a gente, irmão do Brasil Vamos cantar na cantaia aí, vamos lá! Deixa eu me ver em paz, eu uso o dedozinho, eu vou pro meu pragoz, eu vou pro minha gatinha No sangue do meu medo, a voz são doas demais, chamo ela de mãe e ela me chama de papai Aí eu peço Caiu na cantaia, caiu na cantaia, caiu na cantaia, caiu, caiu na cantaia Caiu na cantaia, caiu na cantaia, caiu na cantaia, caiu na cantaia, caiu na cantaia Eu quero ouvir você gritar, aqui em cima, para lá e para cá Eu quero ouvir você gritar, aqui em cima, para lá e para cá E se tiver gostoso Se tá gostoso mexer, se tá gostoso mexer Quando chega o bingueiro, negócio azul demais Chamo ela de mãe e ela me chama de papai Aí eu enlouqueço Caio na gandaia, caio na gandaia Caio na gandaia, caio, caio na gandaia Caio na gandaia, caio na gandaia, caio na gandaia, na gandaia Eu quero ouvir você gritar Traz em cima, para lá, para cá Eu quero ouvir você gritar Traz em cima, para lá e para cá E se tiver gostoso E tá gostoso, mexa, tá gostoso, mexa Se tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, mexa Se tá gostoso, mexa, se tá gostoso, mexa Claro que tá gostoso, como não? Se tá gostoso, mexa Olha a suingueira, quebradeira Suingueira, quebradeira, suingueira, quebradeira Suingueira, quebradeira Suingueira, quebradeira Caio na gandaia, caio na gandaia Caio na gandaia, caio, caio na gandaia Caio na gandaia, caio na gandaia Caio na gandaia, caio na gandaia Se faz algunha Se quebradeira É Dignão do Brasil, manhã Pra isso que tá gostoso, vai